Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Carlos, consegue descrever a sensação? Mineirão lotado, gritando seu nome, muito feliz com a sua atuação. Feliz, importante, fizemos um bom jogo. Agora mais uma final para a gente poder, se Deus quiser, conseguir o título, que é importante para a gente no decorrer do ano. E hoje fizemos um bom jogo. Dá para concentrar? Porque na hora que você coloca o pé na bola, a torcida inteira enlouquece. Dá para concentrar? Concentração tem que haver até o final. Não podemos vacilar em nenhum momento. E a equipe entrou hoje bem concentrada e fizemos um placar muito importante. Penel, agora aqui ao meu lado, o Geovânio, que é a segunda vez que ele jogou pelo Galo no Campeonato Mineiro este ano e marcou o primeiro gol. Qual foi a sensação? Muito feliz. Desde quando eu cheguei do primeiro dia, eu sempre sonhei em marcar o primeiro gol no Mineirão, com a torcida do Atlético. Então, estou muito feliz por essa participação. Acho que o empenho do time foi fundamental para essa vitória. A gente fez uma grande partida. O sistema defensivo e ofensivo está bem compacto hoje. Conseguimos marcar e neutralizar as jogadas do adversário. Então, estou muito feliz por essa atuação, por essa primeira oportunidade de poder estar jogando titular. Então, agradeço ao Levi e o carinho de todo mundo, da torcida, que me recebeu muito bem desde o primeiro dia que eu cheguei. Muito obrigado. Penel, aqui ao meu lado, o Guga, que é camisa 98, mas hoje completou o décimo terceiro jogo pelo Galo neste ano. Hoje também fomos pela décima terceira vez consecutiva para uma final do Campeonato Mineiro. Você acha que o universo está conspirando a favor? Com certeza, né? Treze Galo é um número bom que possa nos dar sorte para essa final e juntos conquistarmos o título. Sua avaliação do jogo de hoje, o time estava muito bem entrosado, né? Sim, hoje foi um jogo que nos 90 minutos a equipe teve uma boa compactação. Isso ajudou muito e deu resultado, então, que a gente possa manter esse foco para as próximas partidas, que vão ser muito importantes.